A praia, cara, eu sou suspeito de falar. Pra mim ela é plena. Nasci aqui, fui moleque de praia. A gente estudava e a brincadeira era praia. É interessante olhar aqui da varanda, como você acha, eu conheço todo o ponto ali. Já brinquei em tudo quanto é pedra aqui, entendeu? Morar num bairro em que tem uma praia, que é possível de ser bem utilizada, é realmente privilégio. Boa Viagem, ele oferece tudo o que você quer, né? A gente tem todo tipo de comércio e a diversidade é muito grande. Então você realmente não precisa sair daqui pra nada. Ter o Parque do Andalidu com essa proposta cultural, proposta até de você ter um pouco da natureza e estar perto do mar, eu acho fundamental, assim, pra qualquer pessoa, sabe? Aquele teatro com aquela acústica, né, que tem sido, é oferecido bastante coisa lá, né, bastante espetáculo pro público. Eu acho isso fantástico. Eu me identifico muito com esse ambiente onde eu vivo, sabe? Quando eu tô chegando, quando eu tô voltando, sei lá, da aula e tal, quando eu já vejo minha casa chegando, já vejo um pouco do mar, eu já me sinto muito bem, muito tranquila. Os netinhos é uma coisa maravilhosa. Ele passa o mês das férias com gente. Agora é cuidar da saúde pra curtir o máximo que eu puder. Quem mora aqui, tá com a saca e o queijo. Só é usufruir, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.